E aí meus queridos, como é que vocês estão? Trazendo aqui pra vocês novamente o Jurassic World, o jogo, a volta do nosso parque. No vídeo passado foi a volta dele, hoje é o segundo episódio da volta, mas estamos continuando normalmente. Bom, resumindo, ontem a gente fez um montão de coisa, no vídeo passado a gente fez um bocadinho de coisa, como por exemplo, fizemos aqui esse evento de batalha de dinogramas, conseguimos fazer uma, nós vamos fazer o resto hoje. Hoje, nós vamos ter que reformar aqui a nossa, a nossa, nosso centro de entretenimento do público, vamos ter que deletar tudinho. Meu Deus do céu, tem código 19. Quem é, quem é, quem é? Só podia ser você, meu amigo. Vai o Owen, porque eu tô muito ocupado agora, muito ocupado mesmo. Você é louco ficar cuidando de um sorrinho por causa disso? Tem um aviário, eu tô louco pra poder, a gente conseguir desbloquear logo o nosso, a nossa ilha, a nossa ilha sorna. É só no nível 45, eu tô no nível 35, falta 10 níveis pra poder passar, vai demorar bastante. Aqui, se eu não me engano, é onde os répteis voadores, né, como pterossauros, essas coisas, vivem, né, no outro lado da ilha, a gente não consegue explorar muito, só consegue ver a beiradinha lá no cantinho da tela que tem. Mas é só árvore. Temos aqui o laboratório, onde criava os dinossauros, né, quem viu o filme do Jurassic Park 3, sabe que os velociraptores fizeram uma armadilha lá dentro. Temos aqui também um avião, cadê, não, aqui, é o quê? Aqui é o quê? Deve ser algum centro de, algum centro pra poder alimentar o aviário, né, que fica bem aqui perto, ó. E aqui é o rio onde os pinossauros atacou o Alan Grande. Tudo que eu queria era que lançasse uma atualização, colocando pra você fazer o paddock dos dinossauros. Não vi já pronto, podia colocar aqui cercado e você pudesse fazer. Podia ter um cercadinho aqui, ó. Aí você vinha e construía o paddock, colocava árvores, água. Mas tudo bem, em breve eles vão fazer isso, eu já comentei aqui pra vocês. Tô comentando mais uma vez, lembrando que é a minha opinião, mas sobre isso eles já comentaram. Tão dizendo que vão tentar trazer, eles não trouxeram pra não copiar muito o Jurassic World Evolution. O Jurassic World Evolution tem isso e aqui é basicamente uma cópia pra celular, digamos assim. Vamos ver aqui em batalha, então. O Jurassic World Evolution não tem eventos, né. Vamos lá, então. Elimine o Ankylodoto no nível 4 e o Metrolongo no nível 8. Tá bom. Pra eliminar esse herbívoro, eu vou precisar. Eu precisava desse bicho aqui. É 25, vamos soltar ele. Ficamos com uma graninha ainda. Nossa, eu fiz uma borrada, mano. Não era ele. Ah não, era ele sim. Nossa, que susto. E pra poder eliminar um carnívoro, eu vou precisar de um anfíbio. Rimei. Nossa, eu fico tão impressionado comigo mesmo. Mas tudo bem. Aqui. Pode colocar um dinossauro como garantia? Será que pode? Vamos colocar aqui um Velocirap. Boa. Essa cor de dinossauro aqui é muito linda, mano. Eu não quero muito ter uma skin dessa. Será que é alguma skin rara? Tô muito ansioso pra poder saber. Economiza. Bom, aqui o Lodoco daqui, ele é mil vezes melhor do que o Jurassic World Evolution. Fica muito mais bonito, muito mais cascudos. Cascudos. Nossa. Meu Deus, que ousado. Tá ferrado agora. O que que é mais fora aqui? Esse carinha aqui. Já dá até a dica. Troca. Isso. Pena que eu não vou eliminar ele agora. Mas vou dar um dono muito bom nele. Nossa, quase eliminei. Mas não deu. Consegui vencer. Vamos ganhar mais DNA agora, eu acho. DNA? É, DNA. Boa. Agora vamos pra outra. É. É um pouquinho mais difícil agora. Mas não tem problema, porque eu já tô com tudo na cabeça. Cabe-se. Vou colocar aqui um Tiranossauro resto nível 30. Vou colocar agora aqui, deixa eu ver. Esse Alangasauro. E vamos iniciar. Colocar um herbívoro pra eu poder eliminar aquele outrozinho ali que... Nem sei porque eu coloquei um herbívoro, na verdade. Nem precisava de tudo isso. Se deu mal, tá com pouca vida agora. Quem é que vai conseguir me encarar com esse Tiranossauro, mano? Se eu soubesse, teria colocado só o Tiranossauro pra batalhar. Vou até economizar um ponto aqui só pra tirar com a cara dele. Ele não vai conseguir me eliminar nem ferrando. Ou sim, na verdade. Não. Tá fazendo cócegas no meu T-Rex. Mas agora você vai sofrer, patrão. Estilo Jurassic Park. Toma uma mojeta na cara. Nossa, 5 mil de dano, mano. Nossa. Vocês viram? Vamos lá. 30, 30, 30 e 30. Ficamos aí com mais de 200 ginogramas. Que é muito bom. Isso vai ajudar bastante a gente. Temos aqui missões pra receber, ó. Abra dois pacotes. Colete alimentos. Deixa eu coletar já um pouquinho aqui. Coletei. Tem coisa pra receber? Ainda não. O que que eu tenho pra receber aqui? O que que eu tenho? Nossa. Eu tinha esquecido desses pacotes de DNA híbridos. Nossa, nem tinha lembrado. Mas, pessoal, no vídeo passado, eu comentei com vocês que eu ia modificar esse local aqui. Por enquanto, eu não vou modificar nada. Por enquanto, eu não vou modificar nada. Eu vou deixar assim. Se trouxer problemas pra mim, aí eu vou tirar. Por enquanto, não tá trazendo problema. Eu não tenho pra que tirar daqui. Você vê que eu tô muito desatualizado. Eu não sei mais o que fazer. Temos aqui triceratum apresentável 40. Inclusive, qual que é a missão aqui que eu já quero começar a botar em prática? É... Argentinosauro nível 30. Cadê a Argentina? Cadê? Não é que é o bonito. Argentina. Cadê o Argentina? Nossa, eu botei os herbívoros tão juntos que eu nem sei mais quem é Saurópode que não é. Calma aí. Deixa eu vir logo da missão que eu tô perdido aqui. Argentino. Ah, não tenho. Vamos atualizar logo o processo. Será que eu não tenho Argentinosauro? Eu lembro de eu ter. Será que eu... Caramba, eu não tinha. Tá bom, vamos escolher aqui um local pra ele. Tem que ser aqui junto com os herbívoros. Aqui, ó. Tem um localzinho bem bonitinho pra ele. Boa. Temos aqui coisa pra receber. Acelerações de herbívoros.